Aí pessoal, dá uma dica rapidão aqui ó, pra gente colocar aqui o eixo do garfo né, o que acontece, essas pontas aqui elas quebram, tá vendo? Elas quebram aí você não consegue tirar mais aqui com a ferramenta aqui ó, que a ferramenta encaixa no eixo e não consegue tirar. O que a gente faz aqui ó, a gente corta a pontinha aqui ó, do eixo né, tira aquela parte quebrada aqui ó, a gente corta ela aqui essa ponta, tira fora, aí pega com a lixadeira aqui ó, e vem aqui e faz outra cava dessa aqui ó, no próprio eixo, tá vendo? Aí galera, que você consegue trabalhar aqui depois com a ferramenta ó, quando você for tirar da próxima vez ó, aí ó, aí você consegue né, tá tirando aí ó, o pinto sem precisar de soldar parafuso, soldar porca, sem nada, beleza? Valeu! Aí pessoal, aí pessoal, já montei aqui ó, tá vendo? Como é que o eixo fica ó, precisar tirar você vem com a ferramenta aqui ó, né? E tira de boa, beleza? Isso aí ó, encaixa certinho ó, tá vendo? Encaixou aqui você consegue tirar o eixo aí sem, precisar de soldar, parafuso, porca aí, beleza? Entrou justo né, com pressão, e é isso aí, valeu! Tchau!